Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do Lado de Cá, e no vídeo de hoje eu vou explicar pra você o que é uma cidade santuário. E se o imigrante tá mesmo seguro morando em uma ou não. Antes de falar de cidades santuários, a gente tem que falar sobre imigração. O ICE, que muita gente aqui chama de polícia de imigração, faz parte de um órgão federal com abrangência no país inteiro. Ou seja, eles podem sim deter e deportar qualquer pessoa que infringe as leis de imigração em qualquer cidade de qualquer um dos 50 estados americanos. Mas e as cidades santuários? Antes de eu falar sobre as cidades santuários, deixa eu explicar pra você como a polícia funciona aqui nos Estados Unidos. Aqui a polícia não é militar como no Brasil. A polícia é tipo uma empresa que presta serviços de lei, ou pro estado, ou pro condado, ou pro município. Essas polícias são pagas com o dinheiro do estado, do condado, ou do município. Então, tecnicamente, quem manda nelas é quem paga elas. Ou seja, não é o governo federal que manda nessas polícias, é o estado, ou o condado, ou o município. Bom, acho que agora a gente já tá pronto pra falar sobre as benditas cidades santuários. Cidades santuários são lugares que o governo local, a prefeitura, o governo do estado, ou repartições estaduais, se dispõem a proteger as informações dos imigrantes ilegais. Ou seja, se de alguma maneira eles ficarem sabendo que uma pessoa tá aqui ilegal, eles não vão passar essas informações pra imigração. Mesmo que você chegar dentro de um órgão público e dedicar com um prefeito, governador, ou um policial, e falar pro cara, eu sou um imigrante ilegal, ele não vai passar as suas informações pra imigração. E também, se a imigração pedir a famosa lista com o status imigratório das pessoas de uma cidade, eles também não vão passar essa lista. Por exemplo, muitos imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos têm empresa aberta. E por isso, os órgãos públicos têm todos os dados e as informações do cara, inclusive endereço. Mas em cidades santuários, essas informações são guardadas debaixo de sete chaves. Resumindo, eles não conversam um com o outro. Mas tem um porém, sempre tem um porém. Quando uma pessoa comete um crime aqui, mesmo que o crime seja pequeno, e se ele for preso, pagou a fiança e saiu, suas digitais informações vão pro sistema. Essas informações são obrigatoriamente compartilhadas com o FBI, que é um órgão federal. E por isso, o FBI compartilha essas informações com a imigração. Então, tecnicamente, mesmo em cidades santuários, quando você comete um crime, você corre sim o risco de ser deportado. É por isso que muita gente vê a imigração procurando pessoas em cidades santuários. Não porque eles estão dando batida, é porque o cara já estava sendo procurado pela imigração, fez alguma cagada, as digitais entraram no sistema, foram passadas pro FBI, e o FBI passou pra imigração, que ficou sabendo o endereço do cara e foi lá buscar ele. Existem casos onde o Estado decide colaborar com a imigração, mas o condado ou o município não. Aqui em Nova York é assim, não na questão de imigração, mas sim na questão de policiamento. Por exemplo, em algumas áreas são policiadas por policiais locais, enquanto algumas rodovias são policiadas por policiais do Estado. Nesse caso, se um policial do condado te parar, você não vai ter problema nenhum. Mas se um policial estadual te parar e você for ilegal, você provavelmente vai ter que se ver com a imigração. O melhor cenário pro imigrante é viver em um lugar onde a cidade, o condado e o Estado são pró-imigrante. Caso contrário, fica meio difícil saber qual polícia fica em qual área, né? Então, a dica é uma só pra você. Fique longe de problemas, mantenha a fússia limpa, procure uma cidade-santuário, saiba a posição do seu governador, do condado e do município na questão imigração e seja feliz buscando aí o sonho americano. E eu acho que eu já falei demais, então vou ficando por aqui. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau!